Na capital nesse momento, roda aí a vinheta. Essas imagens que vocês estão vendo são das câmeras da CEMOB. É tempo real, hein, gente? Bora olhar ali o encontro da Avenida Pitassi Pessoa com a Avenida Rui Carneiro. Tem um trânsito ali parado, mas é por conta de um semáforo, tá? E aí são os carros que estão fluindo aí, tá fluindo bem o trânsito. São os carros que estão indo em direção à Avenida Rui Carneiro. Trânsito normal nessa região de João Pessoa. Bora olhar outra câmera aqui da capital? Mostra aí, diretor. Escolhe uma pra mim. Pode ser Cruz das Armas, Oitizeiro. Tô vendo que tá circulando bem aí o trânsito. Ali pertinho da feira de Oitizeiro. Esse é o trecho que a gente tá vendo nesse momento aí. Muito trânsito, porém tá fluindo. Não tem nenhum engarrafamento nesse local. Bora ver outra câmera da CEMOB? Bora aí, diretor. Tem o Parque Solão de Lucena com a Rua Padre Meira. Ali o trânsito sempre carregado. Eu tô vendo que tá ali focando uma calçada, mas eu queria ver o semáforo. Lembrando que essas câmeras são operadas pelos agentes da CEMOB e a gente acaba mostrando como é que tá a situação do trânsito nesse momento. Bora olhar outra câmera, pessoal? Tem aqui Epitácio Pessoa, ali perto do bucho de Itamandaré. Mas tudo muito tranquilo. Aí já é a parte da Epitácio Pessoa, ali na região da praia. Mas tudo muito tranquilo. Nesse momento, quem tá saindo de casa pode sair tranquilamente. Quem tá voltando pra casa pra almoçar ou pra quem tá indo levar criança na escola. Trânsito tranquilo aqui na capital. E agora, chegou aquele momento, né? Aquele momento bem aguardado.